Esse processo mesmo, não estou te contendo nada, estou te revelando tudo. Vamos desenhar. Então, o que eu faço? Eu faço esse círculo. A partir desse círculo, eu vou fazer o quê? Eu vou, digamos assim, deformar este círculo. Ai, Rodrigo, deformar como? Eu vou começar a dar ele mais liberdade, ou seja, deixar ele mais orgânico. De que forma? Aqui está o círculo, não está? O círculo estando aqui, eu sei que se eu puxar para cá, eu vou deformar o círculo. Já não tem mais, eu já desconsidero essa parte aqui, está bom? Se eu puxo para cá, eu já desfiz essa parte do círculo, está bom? Aqui em cima, como eu estou vendo o círculo foi mais acima, eu posso entrar um pouquinho aqui no círculo e ele já vai ficar uma forma mais pontuda. Então, a ideia do design de parede orgânico é essa. É a gente dar liberdade ao nosso traço. Caso você tenha essa dificuldade de fazer uma forma mais orgânica, a partir de uma forma geométrica, o círculo, a gente consegue fazer... ...